o americano nada se cria tudo se copia nova ronda infield himalaia é patenteada meu filho que história é essa o americano a ronda não está de brincadeira né registra patente de uma moto tá mundo afora não foi só na índia não saiu no noticiário indiano mas essa patente foi registrado em vários países do mundo não tenho certeza foi registrado aqui no brasil mas vamos dar uma olhadinha a posteriori de uma nova moto no estilo adventure mas mantendo as características retrô que eu quero mostrar para você que é que você me fale parece ou não parece com a himalayan 411 moto que foi até removida de linha pela ronfield ficou apenas a scrum 411 mas nos parece que a ronda naqueles países onde ela não é hegemônica ela tem que dançar de acordo com a música tem que rebolar no sapatinho não bastasse o lançamento da sua classic ronda classic 350 né que exatamente a ronfield classic 350 agora nós temos mais esse registro patente de uma moto que muito possivelmente será a realidade um futuro próximo vamos falar um pouquinho sobre isso deixa eu te mostrar essa história toda mas antes americano quero pedir para você cara é o seu like o seu comentário seu impulsionamento mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma então deixa um like no vídeo se inscreva no canal impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais dá aquela moral para a gente deixa um comentário também para ajudar o YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma americano te falar para você quer participar do sorteio da minha moto da mosquinha varejeira porque você ao fazer isso aí você ajuda o canal moto diário a se manter aqui nessa plataforma do YouTube dá uma olhadinha essa motoca linda maravilhosa Harley Davidson Street Glide ano 2015 a minha moda de uso pessoal então seguinte só você entrar no link que tá na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code tá aparecendo aqui na tela dá aquela moral para gente de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp que é de apoiadores aqui do canal beleza bora para o vídeo vamos lá americano tenho duas reportagens aqui a primeira da revista Auto que eu vou tocar Índia que fala o seguinte Honda CB 350 baseado em uma moto Adventure né está em produção tá ou pelo menos ele fala que as imagens da patente né do que parece parece uma Honda ADV ADV significa Adventure né já moto Aventureira vamos dizer assim ela é será uma moto utilitária é básica né E aí também nós temos uma reportagem aqui da revista Indian Car News e obviamente essas reportagens são de hoje tá são 30 de janeiro de 2023 para você que tá assistindo lá no futuro e pode ter certeza que a mídia internacional vai repercutir essa reportagem obviamente moto diário traz aqui sempre ou quase sempre em primeira mão beleza então a India Car News fala o seguinte traz a no lá no fundo aí é o desenho industrial da motoco registro patente né e mostra aí Honda CB 350 baseada em uma moto Adventure né é o desenho dessa moto vazou né teve o desenho vazado vamos lá vamos dar uma olhadinha nessa história toda porque as reportagens elas afirmam aqui que a Honda né tem um quê de preocupação principalmente com o lançamento mundial da nova Himalaya 450 que é uma moto que certamente está empolgando mundo afora né principalmente depois aquele review maravilhoso daquele mês inteiro que a norueguesa Norelli né a holandesa desculpa Norelli ela fez do canal Itibuts fez aquele passeio lá na da Himalaya 450 nessa moto também que vem com apelo muito interessante de moto Adventure a um preço que seja acessível na moto que está confirmada aqui para o Brasil mas o fato é que a presença dessa moto no mercado mundial muito possivelmente acendeu a lanterninha vermelha da Honda que briga por um que calca uma oposição no mercado indiano né diferentemente aqui do mercado brasileiro que ela é dominante com as suas motos de plástico lá no mercado indiano ela precisa mostrar a que veio para que ela possa inclusive assimilar uma pequena parcela do mercado que não é grande não né a gente sabe que a roenfield é uma marca dominante na Índia né e a Honda tenta a todo custo entrar nesse mercado inclusive com parcerias aí com marcas indianas né mas vamos lá nós não temos muitas informações sobre essa motoca mas é basicamente o que as revistas estão dizendo aqui tanto a Indian Car News quanto a Auto Car India é que ela será baseada na mesma plataforma da CB 350 Hines né que esse motor monocilíndrico que se parece muito também com a plataforma J da roenfield motor de 350 centímetros cúbicos mas isso tudo pode mudar tá como é apenas um desenho industrial um registro patente isso tudo pode mudar mas o que chama bastante atenção olhando esse desenho é a similaridade disso aí com a já até mesmo extinta no território indiano Himalayan 411 né americano e você que que se achou da história toda será que em breve nós teremos uma nova Honda Enfield Himalayan 350 ou algo similar na categoria aí das adventure eu particularmente espero que sim porque quanto maior for a diversidade no mercado mundial e se essa diversidade chega ao mercado nacional fica bom para todo mundo e você que que se achou da história toda deixa sua opinião é muito importante para nós chegou até aqui deixa um like no vídeo deixa um comentário se inscreva no canal americano uma excelente semana para você uma semana abençoada para você para sua família um abraço e daqui a pouco eu volto beleza tchau tchau fala americano de araca você certamente já ouviu falar aqui no canal da v2 motor hub né cara que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço você que anda de moto meu amigo está inserido no cenário bike da sua região você pode se tornar um empreendedor é isso mesmo este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região serviços integrados de aeronave mecânica lavagem técnica barbearia restaurante e até espaço para shows será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região faz o seguinte americano entra em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário ativo naquilo que você mais curte